A mãe dessa criança, por questões de saúde, foi transferida para o hospital em Perimirim e a criança permaneceu internada aqui no Materno Infantil de Pinheiro. E na sexta-feira essa criança saiu do hospital e até então não sabíamos para quem essa criança havia sido entregue, que título ela havia sido entregue, já que a mãe não podia buscar a criança naturalmente porque está internada e os parentes da mãe dessa criança, segundo o Conselho Tutelar de Perimirim, também não manifestaram nenhum interesse em buscar a criança no hospital e também de passar uma procuração para que alguém o fizesse. E intimamos então o diretor do hospital do Materno Infantil para que ele viesse prestar esclarecimentos na delegacia e assim soubemos que o paradeiro da criança, ela já foi encontrada, ela foi entregue pelo hospital até por uma questão humanitária para uma família que haveria de cuidar dessa criança provisoriamente até a ulterior deliberação do Poder Judiciário. E aí E aí